Boa tarde, pessoal. Vamos, então, dar prosseguimento às atividades da quarta Primavera Botânica de 2020 com a primeira palestra dessa tarde, que é intitulada como Trepadeiras da Família Sapindassi no Rio Grande do Sul. Meu nome é Mônica Buchowski, eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Botânica da URGS e serei mediadora dessa palestra. Para quem está chegando agora, essa atividade é parte da programação da quarta Primavera Botânica, que é um evento anual organizado pelos discentes do PPG em Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O evento teve início no último dia 21 e irá acontecer até o dia 26 de setembro, no sábado. Vocês podem conferir a programação completa em nosso site ou acompanhar pelos perfis do evento no Facebook e Instagram. Eles estão listados aqui na descrição desse vídeo. Bom, eu convido agora o palestrante, o Ângelo Augustinho Massim, que é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Botânica da URGS e, atualmente, é doutorando pelo mesmo programa. Então, em nome da comissão, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Ângelo e agradecer o aceito em participar do evento. Ângelo. Então, nós teremos cerca de 40 minutos para a exposição da palestra e, ao final, abriremos para as perguntas do público, que poderão ser enviadas aqui pelo chat do YouTube. Então, com a palavra, Ângelo. Ok, obrigado, Mônica. Boa tarde a todos. E, como a Mônica já estava comentando antes, dando continuidade à quarta Primavera Botânica, eu vou apresentar para vocês as trepadeiras da família Sapindás, no Rio Grande do Sul. Esse tema da palestra de hoje fez parte da minha dissertação, no BN de 2017 e 2018. E agora eu vou apresentar para vocês. Meu nome é Ângelo, faço parte do Programa de Pós-Graduação em Botânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Atualmente, eu atuo como doutorando. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a taxonomia da família Sapindás. Há duas propostas para circunscrição da família. Há uma proposta considerando somente Sapindás como única família, ou seja, espécies tropicais e subtropicais, ou seja, Sapindás é estricto senso. É aquele grupo, é aquela família que nós estamos acostumados, historicamente, a ver, constituído pelas paulíneas, pelas sergânias, pelo chau-chau, pelo guaraná. Espécies tropicais e subtropicais. Outro modo de ver a família é no sentido amplo, senso amplo, lato senso, e foi uma unidade introduzida pelo APG4, onde foram incluídas famílias de clima temperado, como a serace, hipocastanace e um gênero da China, lá do norte da China, que são toceiras. Então, Sapindás e lato senso, é igual a Sapindás e estricto senso, ou seja, com espécies tropicais e subtropicais, mas as famílias de espécies temperadas, a serace, hipocastanace e o gênero que são toceiras. Bom, exemplos de Sapindás e estricto senso, temos a guaraná, que é a Paulínia cupana, ela cresce e ocorre na Amazônia, e tem uma espécie muito comum que ocorre até em cidades, em zonas urbanas, que é o alófilos edulis, que é o xau-xau, é facilmente encontrado. Então, é uma arvoreta, é uma árvore trifoliada, e produz aqueles frutinhos vermelhos, que eles são muito, são dispersos pelos pássaros, os pássaros alimentos desses frutos, e se tu fores num terreno baldio, onde tu deixa a mata crescer, quase certo que tu vai encontrar o xau-xau, o alófilos edulis. Quanto à família seracea, nós temos espécies aqui no Rio Grande do Sul, mas espécies introduzidas, elas não ocorrem espontaneamente. Se tu fores para a serra, em Nova Petrópolis, Canela, Gramado, nas praças e jardins, vai-se encontrar o acernegundo, que é uma acerácea, que é muito plantada nesses locais, e o acer saccarum. Também é possível encontrar essa espécie. Saccarum, pelo próprio nome diz, vem de açúcar. É um famoso bordo, lá dos Estados Unidos, do Canadá, que produz uma seiva açucarada, que depois de processado, dá origem a um xarope, a um melado. Eles utilizam muito lá no hemisfério norte. Quanto à família hipocastanácea, temos também aqui uma espécie introduzida, que é esclus hipocastana, a castanha da Índia, que é muito utilizada na medicina caseira, e o gênero xantoceras, como já tinha dito para vocês, do norte da China, representado pela espécie xantoceras subfólo, também conhecida em Yellow Horn, ela produz um óleo que é muito utilizado para produção de biodiesel. Portanto, resumindo, sapindácea é dividida em quatro subfamílias, sapindóide, dodoneioide, hipocastanoide e xantoceratoide. Então, sapindácea estricto senso é constituída pelas duas primeiras subfamílias, e sapindácea latocenso, sentido amplo, pelas quatro subfamílias. Dá para se observar que as duas maneiras de ver sapindácea estricto senso ou latocenso são monofiléticos. Bom, no Brasil, ocorre espontaneamente apenas sapindácea estricto senso. Então, vamos ver em quantas tribos a família sapindácea estricto senso foi distribuída. Bom, a divisão em 14 tribos foi devido a um botânico alemão, talvez o maior especialista na família sapindácea, que produziu a única monografia disponível até hoje sobre a família sapindácea. que foi o Ludwig Adolf Timóteo Radkofer. Ele viveu quase 100 anos, viveu 98 anos. Ele, conforme eu estava falando anteriormente, dividiu a família em 14 tribos, e entre os quais o que nós vamos tratar aqui nessa apresentação é a primeira tribo, que é a tribo Pauline, que é constituída pelas trepadeiras da família sapindácea. A tribo Pauline, a senso Radkofer, a forma como ele expôs, é constituída por trepadeiras, e nós temos seis gêneros. É sergânia, Pauline, cardiospermon, orvilha, tinoa, e lofostigma. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos os cinco primeiros gêneros. Nós temos sergânia, que é constituído por dez espécies, paulínia, três espécies, cardiospermas, duas espécies e duas variedades, urvilha, duas espécies, e tinoa, duas espécies. Vou falar um pouco sobre os carácteres morfológicos das espécies da tribo Pauline do Rio Grande do Sul, ou seja, das nossas trepadeiras, da família sapindácea. Bom, nessa foto, nós vemos a seção transversal do caule dessas plantas. Vocês podem verificar que aqui, na figura abaixo, a extrema direita, o caulo é constituído por um único cilindro vascular, ao contrário de outras ilustrações, onde se verifica a presença de diversos cilindros vasculares. Porque nessa primeira figura, nós temos um cilindro vascular maior, cercado por outros quatro menores. Aqui nós temos um cilindro vascular maior, cercado por outros oito menores. Isso aí é muito importante, saber quantos cilindros vasculares têm e a disposição delas também é importante, porque isso é um carácter diagnóstico para a determinação de espécie, principalmente do gênero sergânia. Quanto às folhas, as folhas são compostas. A folha pode ser ternada, ou seja, ter três foliulas, pode ser bitrimparipinado, imparipinado, biternado, ou seja, possui um conjunto de três folilos trifoliolados, aqui, aqui e aqui, e também imparipinado. Quando as inflorescências, a inflorescência típica da tribo paulínia é um racemo de cícinus, que nós denominamos de tirso. Bom, o tirso é o seguinte, ele é constituído por um marraque de crescimento indeterminado, ladeado e constituído por cícinus, cícinus, e nada mais são do que inflorescências simpodiais, simpodiais, aqui, mais uma vez, explicando o que é vencer o cícinus. Na verdade, o cícinus é uma cima que vai de escorpioide até a forma de trepande. Aqui nós temos uma vista lateral da cima escorpioide e uma vista superior. À direita, o trepânio, uma vista superior e uma vista lateral. Bom, o cícinus, elas têm essas formas extremas e mais formas intermediárias, ou seja, as flores vão rotacionando o eixo, dando formas intermediárias. Então, é esse conjunto de inflorescência que nós chamamos de cícinus. Quanto às flores, as paulíneas, trepadeiras da família sapindáceas, elas são monóicas. Elas apresentam flores estaminadas e flores pistiladas. E nas flores estaminadas, nós temos os estames férteis, mas o ovário é rudimentar, inoperante. Ela é o pistilódio. Quanto à flor pistilada, o ovário é bem desenvolvido e fértil, mas os estames são subdesenvolvidos, são atrofiados, são os estaminódios. Então, serjânia, paulínea, cardiospermas e orvilho apresentam flores zigomorfas. Já a tinoa, que é o último grupo, flores actinomorfas. e dessa forma, um grupo se diferencia do outro grupo. Tem cinco pétalas, quatro a cinco pétalas para serjânia, paulínea, cardiosperma e orvilha, e tinoa, cinco pétalas. Oito estame ou oito estaminódios, caso a flor for estaminada ou pistilada. Oito estame ou oito estaminódios, caso a flor for pistilada ou estaminada. O ovário é tricarpilar, sincárpico ou pistilódio. Tem três sementes, sempre tem três sementes. Algo interessante que acontece nas inflorescências da tribo paulínea é o fenômeno da duodicogamia. Assim, é um mecanismo em que a planta se protege da autopolenização. Ou seja, ocorre emissão de flores estaminadas e pistiladas em ciclos de tempos alternados, a fim de evitar autocruzamento. Então, assim, sai a inflorescência, primeiro entra em ampese as flores estaminadas. E elas fornecem um pólen que são utilizados para polinizar outras plantas. Depois, as flores estaminadas caem. Pode ser também, inicialmente, as flores pistiladas, que desabrocham em primeiro lugar. Depois de fecundadas, faz com que ocorra a antese do outro tipo de flor. Se a primeira foi estaminada, a segunda vai ser pistilada, que vai se tornar receptiva. Uma vez fecundada, vai sair, vai entrar em ampese, flores estaminadas. E assim sucessivamente. Nunca as flores estaminadas ou pistiladas estão em ampese ao mesmo tempo. Então, isso evita o autocruzamento, a autopolenização. Quando os frutos, nós temos dois tipos de frutos, samarídeo e cápsula septíbrafa. O fruto é uma característica, é um diagnóstico muito importante da tribo pauline. Porque é a partir do fruto que nós vamos determinar o gênero. O gênero paulínia, a cápsula é septíbrafa. Pericarpa é subcarnoso, coriáceo, decente. Então, aqui nós temos uma figura, tipicamente um fruto de pauline, avermelhado, onde o pericapo se abre, é decente, mostrando as três sementes com uma polpa branca que nós denominamos de sarcoteste. Ali no meio fica a placenta e segura e mantém junto as sementes. Então, é uma cápsula septíbrafa. Quando a urvilha é também uma cápsula septífraga, pericapo, só que o pericapo é membranáceo e as alas são proeminentes, as alas, são três alas, são proeminentes, são notáveis. A parte seminífera, ou seja, que contém a semente, fica bem no centro do fruto. Já a cardiosperma, da mesma fórmula, é uma cápsula septífraga, o pericapo também é membranáceo, só que é inflado. Ele forma uma espécie de balãozinho. Você já deve ter visto esses balãozinhos de cardiosperma, tem uma espécie bastante comum e muito disseminada. As alas são inexistentes, ou vestigiais, e a parte seminífera no centro. Quando a serjânia, o fruto é o samarídeo, os mericapos são alados, parte seminífera distal. Ou seja, se nós olharmos a figura abaixo, nós temos aqui, o perúnculo, o cabinho que segura o fruto. Aqui em cima, nós temos a parte alada. Na parte mais distante e apical, ficam as sementes. Então, isso caracteriza serjânia, que produz esse fruto, o samarídeo, com a parte seminífera na região apical. Tinoa, é parecido com serjânia, é um samarídeo, também produz mericapos alados, só a diferença agora, a parte seminífera é proximal. Então, nós temos o cabinho aqui, o pedúnculo, aí já vem a parte das sementes. E, finalmente, na região distal, a parte alada. Então, tinoa se diferencia de serjânia para a localização da região seminífera. Em serjânia, é distal, e em tinoa, é proximal. Quanto às sementes? As sementes têm integumento ósseo ou crustáceo. São sementes bastante duras, rígidas. Com o arilo seco, como no caso em cardiospermas e orvilha, aqui nós temos uma figura de sementes de cardiosperma. Essa parte branca é o arilo, mas só que é um arilo seco. Sarkotesta, carnosa ou branca, como em paulínia. Então, aqui, nós temos sementes de paulínia. E aqui, coberto parcialmente com uma polpa branca, que nós denominamos de Sarkotesta. A tribo pauline, espécies e variedades ocorrentes no Rio Grande do Sul. primeiro lugar, nós vamos ter que definir, caracterizar essas trepadeiras da tribo paulínia. Bom, são trepadeiras com gavinhas, né? Essas gavinhas, é algo interessante, elas que vão dar origem à inflorescência. Essas gavinhas, elas são originadas nas axilas das folhas. têm estípulas, embora essas estípulas sejam inconspicuas, que dificilmente a gente consegue ver, ter que olhar com bastante atenção para enxergar elas, e folhas alternas compostas. Então, folhas alternas compostas, presença de estípulas e gavinhas nas axilas, que dão origem à inflorescência, tribo pauline. Vamos ao primeiro gênero. Gênero cardiospermo. São os famosos balõezinhos. As cápsulas são membranáceas, infladas, não aladas. Vocês podem olhar aqui, que aqui não tem alas, não existem projeções. Alas que são muito reduzidas ou ausentes, em relação à largura da região seminífera, que fica bem no centro do fruto. Primeira espécie, cardiospermo, um grande flor. É uma espécie bastante comum e disseminada em todo o território do Rio Grande do Sul. Então, aqui tem a mapa, o mapa de ocorrência. Aqui nós temos uma flor. A foto não ficou muito boa. Uma flor de cardiospermo, um grande flor. Uma flor grande, porque ela tem a maior flor relativamente às outras espécies de cardiospermo. É uma flor, a gente, cerca de um centímetro, um centímetro e meio. E aqui a folha biternada do cardiospermo grande flora. Como é que a gente faz o estado diagnóstico de cardiospermo de cardiospermo durante flora? Os flúteos são inflados com formato elipsoidal, aqui, formato elipsoidal, com seção longitudinal com cerca de 5 a 4 centímetros. O estado de conservação é menos preocupante. É uma espécie muito disseminada, não se encontra em nenhum grau de ameaça. cardiospermo alicacabum variante alicacabum. Agora nós vamos entrar nas duas variedades de cardiospermo alicacabum. Vou falar da variedade típica, que é a variedade alicacabum. Essa espécie, ela é relativamente comum em outros estados, em outros países, mas aqui no Rio Grande do Sul ela é bastante rara, é muito difícil de encontrá-la. E quando eu fiz o levantamento no herbário, eu encontrei apenas duas essicatas em todos os herbários aqui do Rio Grande do Sul. É muito pouco coletado. Consegui coletar essa espécie lá na Barra do Paraí, lá no extremo oeste do Rio Grande do Sul. Diagnóstico. Frutos inflados com formato subgloboso a turbinado trígono. Turbinado trígono, uma forma que lembra o cone e aulas estreitas. Aqui, a gente vê cardiosperma alicacabo variando alicacabo. A seção longitudinal são frutos menores do que a espécie anterior, a cardiosperma de antiflóbulo. 2.1 é 2.4, é 1.8, 2.7 centímetros. Estado de conservação em perigo. Então, aqui no Rio Grande do Sul é muito raro. Então, ela entrou como status de ameaça em perigo. Agora, vem uma espécie bastante comum que a gente encontra na beira das estradas, nas cercas, inclusive até no campus da URGS, a gente acha ela facilmente, que é o cardiosperma alicacabo variando variedade microcarpo. Microcarpo significa fruto pequeno. Então, comparado com a variedade típica, ela tem um fruto menor e é bastante consistente essa característica. Dá para distinguir perfeitamente uma variedade da outra. Inclusive, tem muitos autores que consideram essas duas espécies como variedades, como sendo duas espécies distintas. Da mesma forma, tem folhas biternadas. Então, aqui tem um vislumbre do fruto com alas já mais desenvolvidas e os frutos também, da mesma forma, elas são inflados com formato turbinado trígno, ou seja, formato que lembra um cone e alas largas. A seção longitudinal é de 0,6 a 1,8 a 0,7 a 1,9 centímetro. O estado de conservação é menos preocupante, porque ele é muito comum. O gênero paulínia, cápsulas subcarnosas acuriáceas, sementes com sarcotesta, ou seja, essa polpa branca é a sarcotéstica. Paulínia meliflora, a primeira espécie de paulínia que estamos vendo aqui nesse trabalho, ela se encontra na região do turvo e arredores, lá em derrubadas. Então, característicamente, ela tem essas folhas, folhas compostas, bijugas, trijugas, com par basal ternado, trifoliolato. diagnóstico. As estípulas folháceas são folháceas, são notáveis. Então, a única espécie de paulínia que tem estípulas que são grandes e folháceas. Aqui na primeira figura você pode vislumbrar. Aqui embaixo, uma ilustração de uma folha, dá para se ver a estípula. Então, se aparecer uma paulínia com uma estípula folhosa grande, então, é meliflora. Voltando, o estado de conservação é invulnerável. Paulínia legans é uma espécie bastante comum, a gente encontra facilmente. Ela tem essas frutas, esses frutos vermelhos. Ela ocorre principalmente na região da depressão central, se dirigindo à região oeste até norte. diagnóstico, folha imparipinada com cinco folhilos. Está aqui, cinco folhilos e imparipinada, é paulínia elegantes. Estípulas não folháceas, estado de conservação menos preocupante. Paulínia trigonha, é uma espécie que gosta de crescer, de ocorrer mais próximo ao litoral. Aqui em Porto Alegre nós encontramos, ali no campus, ali, vocês caminhar, vocês encontram a paulínia trigonha. Ela se caracteriza por ter essa folha biternada. Então, diagnóstico, folhas biternadas, estípulas não folháceas e o estado de conservação menos preocupante. Agora, o gênero sergiane, que é o gênero mais complicado para distinguir as espécies. São várias espécies, o fruto é um samarídeo com três mericapos, porção seminífera na parte distal do mericapo. Então, aqui nós temos uma foto, uma sergânia, aqui a parte alada, o cabinho, a parte alada, e aqui estão a região seminífera com as sementes. Primeira espécie, sergânia comunis. Ela ocorre lá na área, na região de Torres, cachoeira, três cachoeiras. Então, é uma espécie também com folhas biternadas. Algumas vezes dá para se ver que ela tem uma manchinha branca na nervura central. Ele tem esse formato típico. E aqui, uma inflorescência. Diagnóstico, a folha é biternada, certo? Agora sim, nós temos que fazer um corte transversal para verificar os cilindros vasculares. Corte transversal com síndrome vascular maior, cercado por outros menores, dispostos simetricamente nos vértices de um triângulo. Aqui nós temos uma ilustração. Um cilindro vascular maior, cercado por outros três menores, formando uma espécie de triângulo. Então, sergânia comunis, estado de conservação vulnerável, ela é relativamente rara, é difícil de encontrar. mas naquela região de Torgas e Morrinhos do Sul, três cachoeiras, se você se embrenhar para aquelas estradas, bem no interior, junto a arroios e rios, vocês vão encontrar essa espécie. Agora, uma espécie muito pouco conhecida, a sergânia desemstriata. Ela ocorre também lá no litoral norte, mas ele vai de Torres até Osório, você encontra essa espécie. é uma espécie que é muito facilmente confundível com sergânia meridionalis. Eu vou explicar para vocês como é que distinguir uma da outra. Então, aqui não temos as folhas, é um tipo assim, sergânia meridionalis, assim, miudinho, assim, ela não tem, ela é uma trepadeira delicada, assim, ela é pequenininha, assim. Aqui estamos vendo os frutos. diagnóstico, folha biternada, conforme a figura aqui, o cilindro vascular é simples, conforme a figura acima, fruto com porção seminífera lateralmente plana. Então, essa porção seminífera, ou seja, onde se encontra a semente, ela é achatada, ela não é saliente, ela é achatada. Estado de conservação vulnerável. vulnerável. Agora, sergânia meridionalis, uma espécie bastante comum que ocorre amplamente no nosso território, que as folhas biternadas, aqui, uma inflorescência. Então, diagnóstico de sergânia meridionalis. As flores, elas desabrocham, entram em antezes no verão. Isso é uma característica interessante para distinguir que sergânia larutiana, que normalmente cresce junto com sergânia meridionalis. E as duas são muito parecidas. Dá para distinguir uma da outra que meridionalis desabrocha as flores no verão. A sergânia larutiana no inverno. É uma maneira fácil de distinguir uma da outra. As folhas são biternadas. O cilindro vascular é simples aqui, conforme a figura abaixo. isso aí pode ser confundível com sergânia desemstriata. Mas daí a gente olha o fruto e verifica que a porção seminífera, a parte da semente, ela é saliente, ela é globosa. Então, se apresentar essas características, a sergânia meridionalis. Se a parte seminífera, a região seminífera for achatada, a sergânia desemstriata. Estado de conservação menos preocupante. Agora, a sergânia larutiana, é outra espécie bastante difundida. Aqui é a ocorrência, as folhas são biternadas, aqui nós vemos os frutos. Diagnósticos, flores no inverno, folhas biternadas, caule composto por um cilindro vascular maior, aqui, tem um desenho aqui, uma foto cercada por outros quatro a sete cilindros menores, assimetricamente dispostos. Estado de conservação menos preocupante. Agora, uma espécie relativamente rara, sergânia fusifólia, ocorre na região lá do turvo e arredores, lá em derrubadas. Aqui nós temos uma foto, uma planta com flores e aqui com frutos. diagnósticas, flores também são biternadas, só que o cilindro vascular central é cercado por oito a dez cilindros periféricos. Todos os cilindros do mesmo tamanho. Então, aqui nós temos o esquema, o cilindro central aqui, do mesmo tamanho dos cilindros periféricos, oito a dez cercando o cilindro central. E aqui nós temos uma foto de um corte transversal. Estado conservação, perigo. serxânia clabrata, é uma espécie que cresce muito na serra, na região de Caxias, Vento, Passo Fundo, é uma espécie muito comum na serra. Então, diagnóstico, folhas biternadas, o cilindro vascular central é cercado por outros três a cinco menores, quando mais de três dispostos aos pares. Então, nós temos cilindro aqui, quando é até três, estão cercados por três cilindros vasculares, quando mais três, ele começa a ficar aos pares. Então, aqui nós temos uma foto do corte transversal. Estado de conservação, menos preocupante. Sergiânia ebecarpa, é uma planta bastante rara. Eu encontrei umas quatro, cinco escatas disponíveis nas herbáias do Rio Grande do Sul. coletei lá na Barra do Quaraí. Então, é uma espécie que tem uma folha trifoliolada. O diagnóstico, folhas ternadas multidentadas, é assim. Três folilos com vários dentes. O cilindro vascular é simples. O estado de conservação é em perigo devido à sua raridade. Sergiânia etere, uma espécie que eu tive muita dificuldade de encontrar. Depois de Santilé, havia apenas uma única coleta no ICN ali da URGS, feito pelo professor Bruno Irgan. Só que ele colocou no local a beira do rio Ibicuí. Eu percorri todo Ibicuí e não achei. Fui achar essa trepadeira lá na Barra do Quaraí. e ela tem a característica dela é que as folhas são biotrimparipinadas. O estado de conservação é em perigo. Aqui nós temos uma foto de um fruto que é um pouquinho diferente, normalmente a gente vê em Sergiânia, mas isso aí é um fruto samaróide. Aqui nós temos uma imagem, um desenho da planta e aqui os locais de coleta lá na Barra do Quaraí. Sergiânia multiflora. Eu encontrei também essa espécie em Barracão. É uma espécie muito rara aqui no Grande do Sul. Só tem uma coleta. E o diagnóstico? As folhas são biternadas, o cilindro vascular central cercado por oito a dez cilindros, periféricos menores, estado de conservação e perigo. Então, aqui nós temos uma foto, uma seção transversal, onde um cilindro maior é cercado por oito a dez cilindros menores. Aqui temos um desenho. Então, essa espécie é muito parecida com sergiânia larutiana, mas dá para se distinguir uma da outra pelo corte no caule. Tem a disposição de cilindros vasculares de forma diferente. Essa espécie é muito rara, sergiânia unidentata. Só é encontrado em um único lugar aqui no Rio Grande do Sul e Itati. É uma espécie com três trifolioladas e foi recentemente descoberta, acho que não faz nem 40, 50 anos que ela foi descrita, foi descoberta lá no Paraná em Santa Catarina e foi encontrada agora aqui no Rio Grande do Sul. O diagnóstico, as folhas são ternadas como sergiânia sergiânia e becarpa, só que com um ou dois dentes na margem, então ele é unidentata, porque ele tem um dente na margem, mas pode ter dois, um ou dois. O estado de conservação criticamente em perigo. Agora nós entramos no gênero de chinoa, o fruto é o samaríde com três mericarpas, porção seminífera na parte proximal do mericarpo, ou seja, a parte seminífera fica bem perto do pedunco, do cabinho do fruto. Primeira espécie muito comum é a tinoa mucronata, as folhas são trifolioladas, e a diagnose, folhas ternadas, frutos com a porção seminífera de formato subloboso, não inflado, isso é para distinguir da outra espécie de tinoa, estado de conservação menos preocupante. Tinoa ventricosa, bem difícil de achar ela, foi encontrada no pareci, por um baldino rambo, e ela é encontrada mais facilmente no parque estadual do turvo e arredores derrubados. Ela se distingue da espécie de tinoa ventricosa porque a região seminífera é inflada. E a diagnosa e as folhas são ternadas, frutos com a porção seminífera inflada e seção subtridancular. Então, aqui dá para se ver os frutos. Isso aí foi coletado lá no parque do turvo, estado de conservação em perigo. Eu tenho minhas dúvidas se tinoa ventricosa e tinoa mucronata, de repente não poderiam ser a mesma espécie, porque elas são muito parecidas e elas se distinguem só por essa característica. É difícil distinguir uma coisa da outra. A tinoa ventricosa é levemente maior do que a tinoa mucronata e tem essa característica na região seminífera, que é levemente inflada, não seca sem inflada. E, finalmente, o gênero urvilha, são cápsulas membranáceas infladas, e tem umas alas bem proeminentes, três aladas, alas tão largas, com duas a quatro vezes de largura, a região seminífera. Aqui nós temos uma foto dos frutos de urvilha ou mássia, cresce muito na serra, aqui em locais mais baixos, no litoral e no Pampa, a urvilha uniloba. Urvilha ou mássia, então, é uma espécie amplamente destruída, como eu já tinha dito para vocês antes, mas na região da serra, em lugares elevados, ela é trifoliolada, e aqui nós temos uma inflorescência de urvilha ou mássia. A diagnose, a folha é ternada, o tirso espiciforme com cíncinus séptens, ou seja, os cíncinus são grudadas na raque, elas não têm o pedicelo bem desenvolvido, bem curto. O estado de conservação menos preocupante. urvilha uniloba, segunda espécie de urvilha largamente disseminada por toda a região, principalmente no Pampa. Ela se caracteriza por ter folhas ternadas, tirso racemiforme e cíncinus pedunculados. Então, a flor tem um cabinho, tem a raque do tirso, mas as flores têm um cabinho, um pedicelo. estado de conservação menos preocupante. Bom, aqui, pessoal, as referências. É isso aí, estamos abertos a perguntas. Obrigada pela atenção. Obrigada, Ângelo, foi uma ótima palestra, foi muito legal. Então, a gente vai abrir agora para as perguntas do pessoal, que foi mandando pelo chat ali. A primeira delas é a do Jutaí, é a pergunta do Jutaí. Quais são as características diagnósticas da família Sapindácee que ajudam a identificar em campo? Sapindácee. As características da família Sapindácee são a flor, né, que, conforme eu mostrei para vocês aqui, cinco a quatro pétalas, quatro sépalas, os frutos, né, são septígrafas ou samarídeos, né, com, são veicentes, é por aí o negócio, né. Eu enfatizei mais aqui a tribo Pauline, né, eu não me detive muito nas outras famílias, nas outras espécies, que são espécies arborícolas. Aqui no Rio Grande do Sul, além das espécies de trepadeira, nós temos três espécies de alófilos, que são frutos, são bagas, né, avermelhadas. Nós temos também a cupânia vernalis e mais duas espécies de mataíbra. As folhas são compostas, basicamente é isso aí. Mais detalhes aí teria que ver, assim, na literatura. uma pergunta do Martin, ele agradece pela palestra, Angelo, e ele comenta, começa comentando que os indígenas utilizam muitas dessas espécies para pescar, como, por exemplo, o cipós timbó, né, já que muitas delas são ictiotóxicas. Então, ele pergunta, tu saberias dizer quais dessas eram utilizadas dessa maneira? O termo timbó, ela não se refere apenas às trepadeiras da família sapindáceas, inclusive, nós temos até fabáceas, leguminosas, eu acho que uma arvoreta, uma árvore que é chamada de timbó, devido a essa característica, assim, tu amassar as folhas, os caules, e colocar na água, e atordoar os peixes, ele tem um efeito, assim, atordoador nos peixes, e facilitando a captura deles, né, quanto, conforme o Raulino Reitz, na sua flora ilustrada catarinense, todas as espécies têm esses efeitos, assim, de atordoar os peixes, mas eu, na minha opinião, isso tem que ser visto melhor, assim, se aprofundar, né, nesse estudo, de repente, é uma informação que tem que ser confirmada, mas eu acredito que existe a possibilidade mesmo, né. Uma pergunta do Tássio Luan, quais são os planos de ação para as espécies no estado de conservação vulnerável ou em perigo? Os planos de ação? A primeira coisa de fazer é divulgar o grau de ameaça dessas plantas, e de fato, elas são, assim, muito ameaçadas. Eu fico muito preocupado, principalmente, com o Sergiane Unidantata. É uma espécie que está localizada em apenas um local, muito fragmentada, beira de estrada, que constantemente está sendo limpo, assim, podado, e, apesar de ele estar localizado dentro de uma apa, é a apa ali do, da região de Itati, por ali, tem uma apa ali, ele faz parte. Eu acredito, assim, que teria que ser informado isso aos órgãos responsáveis, né, para verificar e cuidar mais dessas espécies. Uma próxima pergunta, então, da Iara. Algumas das espécies citadas é endêmica para a região sul? Existe alguma ação para que as que estão em estado de perigo vulnerável? Provavelmente não tenha uma relação com ela. Espécies endêmicas. Nós temos aqui espécies endêmicas do Brasil, que é o caso de Sergânia multiflora, Sergânia unidentata, essa Sergânia desemstriata, ela, até pouco tempo, era endêmica aqui do Rio Grande do Sul, mas foi encontrada de espécies também em Santa Catarina, ali na região de Praia Grande, ali na região sudeste de Santa Catarina, ali praticamente na divisa. É uma espécie, assim, que apesar de ela ser endêmica, ela não é tão rara, ela se encontra, ela com facilidade, pelo menos, Sergânia desemstriata. Ao contrário de Sergânia uniflora, ou não, Sergânia unidentata, Sergânia hertere, que são bastante raras, e correm, são ameaçadas. Mais uma pergunta do Martin. E as sementes das nossas espécies de paulina nativas, têm algum potencial de uso, assim como as sementes do Guaraná, paulina cupana? Olha, elas são da mesma família, né? é algo, é algo, é algo assim que teria que ser testado. Em meu lugar, a polpa podia ser consumida, mas eu não tenho nenhuma referência que fale que dá para se consumir a polpa. A ave fauna consome essa polpa, né? Aquela sarcotesta. Quanto a sementes, também teria que se testar e verificar se dá para fazer um sucedâneo do Guaraná. é bem simples a preparação, é só pegar a semente de paulina, eu acho que seria melhor a paulina elegância, ela produz frutos maiores, despoupar ela, secar, torrar, moer, formar um pozinho, depois experimentar com um pouco de água como a gente faz com o Guaraná. Agora, eu não tenho informações sobre as características toxicológicas dela, assim, que é adequado, não é isso, eu não sei, isso teria que ser visto, ser testado. Uma pergunta do Hugo Souza, há alguma razão especial para que tenham tantas espécies em estados de conservação preocupante? Sim, principalmente perda de hábitat. Por exemplo, a Sergiana e a Tere, ela está localizada bem naquela região, na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai, ali naquela região de Uruguaiana, Barra do Quaraí, aquilo ali é lavouras de arroz, né, e naquela mata ciliar do Rio Uruguai, ela se encontra, né, então, ela se encontra ameaçada precisamente sobre esse aspecto, né, outras espécies também, a perda de hábitat, devido à exploração agro-pastoril, eu acho que é mais por aí. Tá certo. Bom, eu queria fazer uma pergunta também, tá vendo que tu trabalha, tu desenvolve um trabalho muito legal, né, com a Sapindácia aqui no Rio Grande do Sul, eu queria te perguntar quais são os desafios que tu teve, assim, em relação à taxonomia sistemática do grupo durante o período que tu tá trabalhando com elas, assim, sua experiência? Olha, eu escolhi essa família porque um colega meu me fiquei que tem muita evidência, conhece muita flora, falou assim pra mim, mas ela vai estudar serjane, assim, a gente não conhece muito, a gente não tem como distinguir as espécies, eu pensei, ah, eu vou me dedicar ao estudo dessas trepadeiras, vou ver se eu consigo fazer um trabalho, né, principalmente é um trabalho de cunho taxonômico, né, e a dificuldade que inicialmente, assim, parecia tudo igual, uma trepadeira era igual a outra, não conseguia distinguir, isso aí só com o tempo, treinando a vista, indo a campo, vendo as espécies que a gente conseguia, que eu conseguia vir, distinguir uma coisa da outra, foi a maior dificuldade distinguir, por exemplo, uma serjane meridionalis e uma larutiana, o pai era igual, era parecido, não é possível, mas com o tempo eu fui aprendendo, é a prática que faz com que a gente conheça essas espécies, você tem que praticar muito, né, a chave ajuda, mas tu tem que ter um pouco de paciência, às vezes a gente faz um corte no cauda, se tu não vê aquele padrão, tem que fazer outro corte, olhar de novo, aí aparece, não é muito fácil, né, mas com o tempo a gente aprende. Certo, tá, apareceu mais uma pergunta do Alessandro aqui, em estudos de trepadeiras, observam que as espécies na Mata Atlântica se enrolam bem mais no sentido anti-horário, na família sapindácea, apresentam esse comportamento entre os grupos astronômicos? Bom, essas trepadeiras que se enrolam são as trepadeiras volúveis, né, no caso das sapindáceas, elas têm gavinhas, né, então, eu não percebi uma preferência deles, ela não se enrola, ela vai se fixando na planta onde ela se apoia e vai, né, e é algo interessante, assim, que essas gavinhas, assim, elas surgem e no meio ela se bifurca, essa gavinha no meio dessa bifurcação aparece a inflorescência, né, então a inflorescência cresce, depois forma os frutos e essa inflorescência cai, e essa gavinha fica, e ela tem essa função de fixar os ramos mais antigos, fixar essa trepadeira nas árvores, nas plantas, não? Certo. Mais alguma pergunta? Bom, então, é isso, gente, a gente recebeu vários comentários muito agradecendo a sua presença aqui, Angelo, que foi uma palestra muito bacana mesmo, assim, é muito legal conhecer um pouquinho mais sobre os grupos taxonômicos tantos deles, né, então é isso, chegamos ao fim dessa atividade, então eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Angelo, né, por estarem aqui, por estar com a gente hoje, e também ao público, né, por acompanhar essa atividade agora de tarde. Lembrando que a palestra, assim como todas as atividades da Primavera Botânica, ficarão disponíveis até o final do evento, né, no nosso canal do YouTube. Então, agora nós faremos um breve intervalo, né, mas já fiquem atentos que teremos uma atividade a seguir que terá início às 13h20. Então, é isso, pessoal. Obrigada e até daqui a pouco. Obrigado a todos pela atenção. Tchau. Tchau, Angelo.